Olá, amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira Cidade Luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me.cidadeluzbrasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Amados, que tempos são estes? Há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que mal podemos perceber os detalhes. Mas há uma movimentação, como nunca antes existiu neste planeta. Realmente, a velha casa está sumindo, através da poeira da grande demolição da terceira dimensão, siga a poeira. Ela vai mostrar o que vem, após ela baixar. Por hora, teus olhos ainda estão embaçados, mas não tardará, a visualização do grande espetáculo planetário. Siga a poeira, e estarás na primeira fila do anfiteatro, que apresentará a peça mais importante, dentro do cenário que envolve toda a galáxia. Siga a poeira, pois ao contrário do caos que ela pode parecer, será através dela, que se abrirá ao grande portal dimensional da quinta dimensão. É a porta que esperamos, por centenas de milhares de anos, para que se abrisse, finalmente, para a humanidade da Terra. Você está subindo os degraus da ascensão da tua alma. A longa trajetória, finalmente, chega na parte mais esperada pelo fractal da alma, que aceitou a experiência num mundo de expiações e provas, no ponto mais distante da fonte, que abastece todas as criaturas dos infinitos universos. Você chegou até aqui. Você conseguiu completar a caminhada. Embora todos que habitam este lindo planeta, tenham conseguido completar o percurso, somente uma terça parte, assimilaram as lições, colocadas ao longo do caminho. Você é um desses vitoriosos. Por isso, agora precisa subir os degraus do pódio, que remeterá você ao caminho da ascensão, a tua versão fracionada da alma, está pronta para ser integrada às versões mais elevadas. Agora, você está voltando finalmente para casa. Alguns textos anteriores, já te deram pistas sobre esta volta, e também sobre a integração da alma. A cada dia a mais, se tornará visível todo esse processo. Nunca antes, houve tantas oportunidades como agora. São as definições derradeiras da ascensão. Todos os habitantes da Terra, estão prestes a ver o espetacular movimento da transição planetária, porém, como já foi dito antes, nem todos estão prontos para a ascensão. A ascensão, é um processo individual. Depende da condição atual de cada consciência. É necessário atingir um nível de frequência, que possibilita atravessar o portal da quinta dimensão. O magnetismo, impresso em cada consciência, permitirá ou não, a abertura para a passagem modimensional. Você que está ouvindo estas palavras, não está aqui por acaso. É esse magnetismo que te traz ao ponto zero, do grande retorno. Agora o caminho será tranquilo, pois já é conhecido. Será também muito mais rápido, pois não haverá mais provas, e nem expiações. A alma serena, finalmente vai apreciar a paisagem, e se degustar com cada detalhe, que não havia percebido no caminho de ida. Mas antes, você precisa subir os degraus da ascensão. Podemos comparar ao nível de água das comportas. Um navio não consegue subir, se a água não o elevar. Você é o navio agora. A água está se elevando, pouco a pouco, até que você possa deslizar suavemente, no novo nível. Por isso, alguns balanços ocorrem, e trazem a sensação de desequilíbrio, confia. Nada mais será como antes. Mas será, sem dúvida, muito melhor. Agora o caminho é para cima. A descida não existe mais. E na medida que sobe, o panorama se alarga, pois a visão vai mais longe. A tua consciência, se desfaz das velhas imagens, e absorve o novo, que se descortina. E tudo é muito rápido, observe mais. Se observe. Há momentos que o degrau é muito sutil, e isso fica quase imperceptível. Mas há também alguns degraus mais altos. E é nesses degraus, que você sente a mudança. Muitas vezes é tão grande, que te confunde. Em certos momentos, você nem se reconhece mais. Não se assuste. É parte do processo. Quantos de vocês, se perguntam, quem sou eu? Outros dizem, eu não sou mais o mesmo. Ainda hoje, uma pessoa enviou-me uma mensagem, dizendo que, ao separar a sua documentação, teve uma sensação estranha, pois aqueles documentos não eram dela. Parecia ser de outra pessoa. Sim, é verdade. Aqueles documentos, pertenciam ao seu eu anterior, isto é, a ela enquanto estava nos degraus inferiores, da, escada da ascensão, e assim, outras situações estão acontecendo com você, na medida que eu soube. Muitas amizades ficam para trás. Relacionamentos se rompem. Profissões mudam. Certos hábitos mudam, da água para o vinho. Mudanças radicais acontecem. Sim, você não é mais o mesmo. Aquilo que te servia antes, agora não serve mais. Isso é ascensão. Deguste a cereja do bolo. Você esperou tanto por esse momento. Você chegou até, aqui com méritos, e merece o pódio. Você venceu. Suba aos degraus agora. Tudo está exatamente como deveria estar. E você está onde mereceu estar. Confia. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. As energias deste mês de setembro, serão emocionantes. Alma bonita, neste primeiro dia setembro, sinta-se as portas da mudança. As energias deste mês, estarão te empurrando, para trazê-lo em direção à mudança. Neste verão, você experimentou realizações, aberturas, novas visões. A torrente de energias de setembro, derramada sobre você, vem para lembrá-lo de quem você é, e do que não é. Você não é seus sofrimentos, suas faltas, suas dúvidas. Você não é essa raiva, esse desespero, esse cansaço, esse nojo, essa tristeza. Você as sente intensamente, profundamente, mas ouve hoje, que o convite, por meio dessa mudança, não é mais se identificar com essas emoções. Cada vez que você reage, seu ser interior assiste, e pode experimentar um tsunami, como um redemoinho deslumbrante carregando paz, amor e alegria, dentro de você. Você pode então se sentir arrasado, sentindo-se culpado, por não ter sido capaz de manter a paz interior, sobre a qual foi construído. Essa reação, vem do fato de que o passado em você, ainda está se expressando. É como uma onda que vem, vai, e continua voltando. Incansavelmente. Mas o que fazer, para impedir essa reação em cadeia? Perceba, que é o passado que se expressa nesses momentos. Isso permite que você dê um passo para trás, e se desligue em um instante. É o passado que se reativa. Todos os padrões do seu funcionamento anterior, são gravados em você como um programa, que começa assim que você se encontra em uma situação já vivida, ou similar, que pressiona um, ou mais botões internos. No entanto, o que você vê, sente, não é realidade. É uma repetição do que você já experimentou e sentiu, durante a sua infância, em um relacionamento, e consigo mesmo. Você clama por mudança, mas já é possível, a partir deste momento, em que você põe os olhos, nesta mensagem de amor. Sinta a energia que deposita, em cada palavra, em cada frase, como um envolvimento do seu ser, na doçura de cada momento. Escolha. Sinta que tenha a opção de viver hoje, neste dia de setembro, de forma diferente. Não se julgue mais. Não se rejeite mais. Não se critique mais. Abre o seu coração, para esta alma que você é, e que só pede para envolvê-lo com luz, e amor divino. Se acolha, se ame, para receber, respire, sinta, põe a mão no coração. E quando você expira, expulsa as tensões, as dúvidas, os medos, as carências. E quando você inspira, receba a alegria, o amor em você. Agora sinta os benefícios desta respiração consciente, de amor em você. Saboreie a energia deste mês, com as mudanças assim solicitadas e chamadas, mas que pode trazer à luz o sofrimento, modos de funcionamento, apenas para ajudá-lo a liberá-los, para deixá-los partir agora. Olhe para eles, acolha-os, aceite-os para o melhor se livrar deles, para limpar seu interior. Você não precisa mais sofrer. Feche os olhos e sinta como és precioso. E lembre-se, você não é isso, levante o véu da ilusão em você. Por laurense Simon Minetti. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz Música Música